Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran, esse é o RPCast, o podcast do Reino em Pessoa. Vamos para mais um episódio. Aliás, passamos do episódio 70 e ainda tem muita gente que não sabe o que a gente faz. Então, nós somos um portal de conteúdo sobre a espiritualidade cristã. E é isso que a gente faz. A gente produz podcast, vídeo para YouTube, texto para blog, conteúdo para mídia social, tudo na perspectiva de desconstruir o fundamentalismo e de dar, quem sabe, uma visão da espiritualidade um pouco mais ampliada, holística, mais aerada. O Reino de Deus é um reino de amigos, então vocês sabem. Eu nunca estou sozinho, estou sempre aqui com eles e hoje tenho o privilégio de estar com o Walter. Seja bem-vindo, camarada. Fala, pessoal. É um privilégio estar de novo com vocês, batemos a meta dos 70 episódios. É o que eu sempre falo com o Gibran. Hoje, Gibran, a gente tem que sempre avisar as pessoas, porque tem muitas pessoas que nos seguem pelos textos, pelo YouTube, mas não conhecem o podcast aí. Então, gente, nós somos podcasters. Então, acompanha a gente, compartilha, que a gente está muito feliz de estar com vocês. Diretamente do Rio, feliz, né, por ser Flamengo. Seja bem-vinda, Pamela. Eu não poderia estar na minha melhor fase, né, cara? Não tenho o que reclamar, graças a Deus. Um prazer de novo estar aqui com vocês, como sempre, trocando essa ideia forte. Espero que o episódio de hoje seja muito bom. Não esqueça de compartilhar, porque a gente gosta de trocar essa ideia com vocês. Hoje, a gente tem aqui o privilégio de bater esse papo incrível com ele, o Christian Dunker. Christian, que é professor, é psicólogo, é psicanalista. Mas, além disso, eu, pelo menos, também o conheci fazendo as suas colunas. Ele é um articulista, também participou da Boitempo. E não só isso, ganhou, inclusive, o prêmio Jabuti. É um privilégio muito grande estar com você aqui. Christian, obrigado por esse papo. Mas já quero começar fazendo para você a segunda pergunta mais importante da filosofia, né? Quem é o Christian? Seja muito bem-vindo, camarada. Poxa, obrigado. Obrigado a todos vocês, obrigado ao podcast, ao pessoal que está assistindo a gente. Bom, ainda estou procurando uma resposta menos precária para essa pergunta, quem que eu sou, né? Eu posso dizer, assim, no contexto da nossa conversa, Felipe, Walter, Pamela, que eu entrei para a psicologia e me tornei, então, psicanalista, a partir de uma inquietação, né? Uma inquietação com a, poderia chamar assim, com essa pergunta, né? De onde viemos, para onde vamos, quem somos, né? Muitas leituras sobre a espiritualidade, não só ocidental, mas oriental também. Muito interesse pelas tradições, vamos dizer assim, minoritárias dentro da religiosidade ocidental, né? Desde os gnósticos até os ocultistas medievais, até a teosofia, né? Eu cheguei na psicologia com esse tipo de questionamento, né? Sobre nós mesmos, mas também sobre como a gente pode aliviar um pouco o sofrimento dos outros, né? Ter um certo horizonte de compartilhamento das aflições, de como a gente pode, assim, pela palavra, acho que estamos juntos nessa, transformar essa tragédia, essa miséria humana, que olhando de perto nos aflige a todos, né? Boa! A gente vai fazer uma outra pergunta aqui, né? Que é bem mais fácil, não é tão difícil como a primeira, da filosofia de quem é você. É um costume que nós temos para saber um pouco da origem dos nossos convidados. Como que a psicanálise e a psicologia entraram na sua vida? Por que você escolheu esse campo? Conta um pouquinho pra gente. É, tá falando, escolhi a psicologia a partir das minhas inquietudes religiosas mesmo, né? Formação, assim, cristã, mas também muita bagunça dentro de casa, né? Meu pai alcoólatra, minha mãe, assim, dificuldades de sobreviver direito depois da separação, violenta, né? Eu sentia muita opressão na escola, né? Que eu frequentava, uma escola de elite, mas não tinha as posses, né? Não tinha os meios para fazer frente, assim, ao lugar que eu frequentava, né? E acho que a psicologia, ela veio um pouco nessa linha e a psicanálise veio de uma forma ainda mais simples, né? Costumo dizer isso, é por uma paixão não correspondida. Você começa a amar uma pessoa, ela te diz não, você toma um toco, daí você começa a perguntar, né? O que que tá de errado comigo? Por que que o cosmos não me quer? E daí você começa a fazer um monte de coisa, comecei a pintar, comecei a procurar respostas, fui correr a São Silvestre, fazer coisas, assim, daí até que alguém falou que tá um analista, né? É, pô, tô fazendo psicologia, vou ter que fazer isso cedo ou tarde, então, vamos nessa, nem sabia que ia ser lacaniano, essas coisas assim, né? E daí foi acontecendo, e daí, bom, foi assim, foi assim que eu, eu tive uma, uma ajuda, assim, grande de uma escola de psicanálise, que teve um, fez um concurso, né? De bolsas de estudo, e daí eu entrei nesse concurso e, a partir disso, pude fazer uma formação, né? Que a gente sabe é bastante cara, é difícil de cumprir, daí isso foi acontecendo junto junto com o meu curso de psicologia, né? E daí, bom, dali eu engrenei pro curso de filosofia, tipo assim, vivia na USP, né? Vivia estudando e também fazendo política, né? Isso foi uma outra coisa que foi se juntando com a psicanálise. Como diretor do centro acadêmico, a gente começou a inventar uma série de viagens, né? Meio científicas, meio políticas, pra Argentina, pra, pra os encontros que, que existem, né? Dentro da, 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 das associações de estudantes de psicologia, e ali, ali eu fui me encontrando, né? Fui me encontrando nesse triângulo, assim, nesse quadrângulo de, de questões, né? comunitárias, e, bom, isso foi muito importante pra depois conseguir encontrar um grupo, né? Com o qual a gente começou um consultório, lembro, assim, que a gente construiu as paredes, literalmente, do primeiro consultório, porque não tinha grana pra montar a coisa. Minha primeira poltrona foi achada na rua, aí minha mãe costurou e deu um jeito, assim, de ela ficar mais aproveitável, só que, assim, eu vivia com dores nas costas, eu, cinco anos depois, eu não sabia por que que eu achava que era uma coisa psicossomática, assim, que eu não tava bem na poltrona jornalista, daí até que alguém falou, cara, experimenta outra poltrona, eu nunca mais tive dores nas costas, né? Então, é um pouco, assim, esse é o relato, né? De como eu comecei a clinicar também, né? Maravilha. É, assim, interessante você começar a falar um pouco da sua vida, como que o trabalho, ele vai permeando o nosso sentido, né? Infelizmente, ou felizmente, sei lá. E aí, vendo no seu canal do YouTube, esses seus trabalhos acadêmicos, você sempre expõe de maneira muito didática esses atravessamentos entre o sistema capitalista e esse negócio que você chama de produção do sofrimento. Aqui no Brasil, a gente tá vivendo, né, uma epidemia de depressão, tem a questão da recessão econômica e essa magistão política. E aí, a gente queria saber, é possível falar de saúde mental dentro do neoliberalismo? Olha, ótima pergunta, Pamela, porque, de certa forma, o neoliberalismo nos empurra a falar de saúde mental, né? Mas ele nos força numa direção bem específica, né? Dentro de uma política bem específica, com dois ramos, né? De um lado, ele diz assim, olha, vamos mapear todas as formas de sofrimento, né? E quando elas forem, assim, nomeáveis, elas vão se tornar também imediatamente administráveis. Então, a todo mal estar vai corresponder uma forma de sofrimento e a toda forma de sofrimento um tipo de sintoma que você pode medicalizar, que você pode industrializar, vamos dizer assim, desde a psiquiatria até a pedagogia, até a psicologia, inclusive a psicanálise, né? Enfim, produzindo, então, um verdadeiro negócio em torno da saúde mental, né? É um negócio farmacêutico, mas também é um negócio envolvendo, né? Discursos, palavras, agenciamentos, que tornam a saúde mental, vamos dizer assim, a última fronteira do capitalismo, né? A matéria-prima para um novo passo, né? Por outro lado, essa mesma política, ela vai administrar, né? No segundo sentido de administrar sofrimento no trabalho, né? Ela vai fazer com que as pessoas sofram mais, né? Não exageradamente mais no começo, né? Mas é como aquela história do camelo que vai atravessando o deserto. Você vai reduzindo a água e vai colocando mais areia. Uma hora você acha que o camelo vai andar sem água e com toda areia que ele não aguenta, né? Ou seja, essa administração de mais sofrimento, ela é correlata da descoberta, né? Pelo pessoal de recursos humanos, né? Olha a palavra, de marketing, de... no contexto da globalização, mas se você fizer as pessoas se sentirem com medo permanentemente de perder o emprego, se você fizer as pessoas sentirem ódio umas das outras, se você fizer as pessoas acharem que todos os déficits e fraquezas são moralmente reprováveis e que o trabalho, o maior engajamento no trabalho vai curar isso. Se você fizer as pessoas, vamos dizer assim, competirem o tempo todo e misturarem, né? A vida do trabalho com a vida pessoal, né? Então, ou começar a olhar para a vida pessoal como uma empresa, olha, né? Estentificar com a forma empresa. Então, aí você vai o quê? Produzir mais. Você vai ter mais desempenho, você vai ter uma forma de realização, né? Na sua vida, você vai encontrar certos modos de felicidade, né? De tal maneira que o neoliberalismo, o fulcro do neoliberalismo, né? O centro do neoliberalismo, envolve uma dupla política para o sofrimento, né? Parasitar de um lado, né? Criar uma indústria, né? De tratamentos, de métodos, de disciplinas, e do outro, criar mais sofrimentos, né? Esperando disso um retorno em termos de mais produtividade. Então, a gente chegou aí num ponto que é quase que trivial dizer isso. Quase que as pessoas estão vendo isso, como o trabalho está adoecendo as pessoas, não é só pelo burnout. É por toda uma rede, é toda uma concepção de trabalho, mas também de consumo, que vem acoplado com esse universo. Então, o neoliberalismo, vamos datar aqui, né? Não é qualquer forma de capitalismo, né? É um capitalismo que mais ou menos começa a ser implantado em 73, né? No Chile e no Pinochet, ele vai passando por várias fases, ele envolve o quê? Uma política de Estado, conhecida como política de austeridade, né? Então, vamos fazer o Estado gastar menos, que gastando menos, o que acontece? Você desprotege as pessoas, que dependem do Estado, dependem da saúde do Estado, dependem da segurança do Estado, dependem da educação do Estado, né? Você gera mais sofrimento e, com isso, né? Você administra esse sofrimento por um lado, né? E administra esse sofrimento por outro. É, cara, é interessante. Pode ir. Vai lá, Valter. Fica à vontade. Não, vai lá, Valter. Eu queria só fazer um comentário, porque é interessante você fazer todo esse diagnóstico, né? Do neoliberalismo como produção de sofrimento. A gente está em setembro agora, né? Uma campanha, tem sempre as campanhas de consenização sobre saúde mental. E me parece que essas campanhas, elas sempre são uma produção também do mercado, né? Não é uma preocupação de verdade com o funcionário, com o ser humano que está ali sofrendo. É só como a gente vai amenizar esse sofrimento do funcionário para ele produzir mais. Então, as campanhas publicitárias aparecem agora, falam sobre uma relação de trabalho um pouco menos selvagem, mas tudo isso ainda dentro da lógica capitalista, né? E aí a gente tem muito trabalho, tem muito artigo, tem muita pesquisa falando do processo da urbanização, da precarização do trabalho, tudo isso já vem discutido. Mas para você, qual que é a próxima etapa das relações de trabalho? Como que isso pode piorar dentro do sistema capitalista? Como isso pode piorar? É assim, acho que uma coisa mais recente, você falou da uberização, precarização, eu acho que a coisa pode piorar com o chamado capitalismo de plataforma, né? Onde as relações entre o empregador e o empregado nem mais são lidas e interpretadas dessa maneira. Recentemente, tive uma conferência em Londres com uma série de pensadores contemporâneos, esquerda, né? E eles estavam falando assim, neo-feudalismo. Ou seja, uma ideia, vamos dizer assim, de que você está preso, mas você está preso não mais no seu feudo, ali no seu território, devendo vassalagem para um sujeito que você conhece, tem uma genealogia, mas você está preso num universo em que você não consegue nem falar com o outro. A plataforma, ela te manda serviço, ela te manda trabalho, ela te manda clientes, mas ela não é propriamente o teu empregador. Você não tem o direito a uma reivindicação, você não consegue nem falar com ele no caso de algum problema. É um pouco essa estratégia que as companhias telefônicas também fazem. Eu ligo para você, mas você não liga para mim. Você tem um lugar, mas eu não tenho um lugar. Você entra numa nebulosa, né? Que é muito ruim, porque as relações de trabalho, elas são também, em princípio, relações de afeto, de autoridade, de poder. Quando o poder não tem face, não tem nome, quando o poder não está nem mesmo colocado numa chave que é eu pago pelo seu trabalho, e eu pago assim, eu pago tanto, a coisa vai ficar bem pior. Em termos, inclusive, de um sofrimento disperso, um sofrimento que não tem contra quem exatamente a gente se rebelar, fazer greve, reivindicar. O que é, vamos dizer assim, uma decorrência compreensível do neoliberalismo enquanto um sistema basicamente de transporte do capital, das relações de produção efetiva, dos produtos, para a financiarização. para o movimento internacional do capital, que não tem nome, que vai andando sem parar, que não para, dia e noite, sem que você consiga arbitrar a localização territorial nominal de onde ele está. Eu acho que daí também a importância desse 1% dos grandes milionários e tal, que eles dão uma imagem para isso, eles localizam. Ah, quem são essas pessoas? São esses aí, são esses 500 mil que estão dando o tom do mundo. Dentro disso que você está falando, Christian, eu venho do interior aqui, eu sou de Itabira, moro em Belo Horizonte, mas sou de Itabira, parte da minha família é de Itambé, aqui no interior de Minas mesmo. E uma das coisas que eu percebo dentro dessa sociedade da ausência da solidariedade, da ausência da fraternidade, dessa sociedade competitiva, é que quando eu vim para Belo Horizonte, por exemplo, eu lidava com os meus vizinhos sem lidar. Quer dizer, eu sabia quem era o meu vizinho, mas eu nunca nem o via. E para mim, um moleque lá da roça era um absurdo eu não passar horas na casa do meu vizinho ou o meu vizinho não passar horas na minha casa. A gente morar num apartamento de porta e às vezes eu ficar seis meses sem dar um bom dia. E eu lembro disso de quando eu estava na infância, quando eu vim para cá, que isso era uma coisa custosa para mim, porque lá na minha cidade, quando matava um porco, juntava a vizinhança inteira para limpar o porco e cada um pegava um pedaço do porco. Então, quer dizer, além disso tudo, vai parecendo que a gente vai se desumanizando mesmo. As relações estão completamente desligadas a um outro objetivo que não relacionar. Eu não sei como é que você faz esse recorte, mas parece que até as relações são só utilitárias. Se a gente trabalha junto, a gente tem uma relação. Se não, e eu não faço ideia e queria ouvir de você, até que ponto isso de fato é prejudicial ou não para a construção em si, de como é que você percebe se isso também causa o adoecimento? Como é que você vê essa narrativa? Bom, você saiu de Itabira, mas Itabira não saiu de você. Não, não saiu. Você procura lá como um retrato na parede. Isso, é isso aí. É a terra do ferro, o sentimento do mundo. Eu acho que é bem isso que você está falando. Você cita uma certa experiência humana, compartilhada, ligada a um sentimento de pertencer. de pertencer a um lugar e a uma comunidade que faz daquele lugar um verdadeiro lugar humano. Hoje se discute bastante, por exemplo, se a definição em vigor de saúde mental e de saúde, que é o mais completo bem-estar biopsicossocial, se ela não é uma definição neoliberal, não é uma definição que produz em escala de autoridade sanitária bem-estar como ligado ao consumo. Uma alternativa para isso está no teu relato. São alguns teóricos que dizem assim, a saúde mental tem que ver com o estar e a saúde mental tem que ver com o sentimento de pertencimento. Então, quando a pessoa na sua frente não divide a farinha, o leite com você, a irritação com as coisas que não funcionam, a companhia de lixo, quando você não tem uma forma de vida, vamos dizer assim, mais coletiva, é muito provável que você esteja mais exposto a jogar fora seus recursos. mais elementares e em saúde mental e, portanto, mais vulnerável. Isso é, concordo contigo, faz parte desse movimento a hiperindividualização do sofrimento. E olha, sofra sozinho, sofra dentro de si, sofra dentro da sua paisagem mental, sofra, mas tenha medo, tenha vergonha, tenha culpa de tentar dividir isso com os outros. Bom, é o que está acontecendo genericamente em escala mundial com as nossas práticas de linguagem, com as nossas práticas de trabalho e também com as nossas práticas de desejo. muito difícil amar num contexto como esse. Vamos dizer assim, amar no sentido mais técnico da palavra, não só como um sentimento, mas no sentido que amar é o que acontece quando você muda de discurso. Você sai de um giro e vai para outro giro. E entre uma coisa e outra se abre essa fresta para onde é possível amar e ser amado. o que você está descrevendo, longe de Itabira, é que a gente não tem oportunidade para fazer esse giro de discurso. Nossas relações são cada vez mais funcionais. Então, aqui você aprende, lá você trabalha, isso aqui é o que se define enquanto um papel, e você é essa pessoa, esse indivíduo que trabalha e consome. quando muito, dizia a Margaret Thatcher, só existem indivíduos. Depois ela falou, não, só existem indivíduos e suas famílias. A noção de família, nesse contexto, ela é um pouco capciosa, porque é assim, aquela unidade fechada. É interessante esse primeiro relato do Gibran, porque quando ele fala sobre essa sensação que ele tinha de comunidade, eu também sinto um pouco mesmo. Tem uma memória que eu resgato sempre, desde a minha infância, que era no Natal. No Natal, a gente sempre fazia uma santa ceia comunitária, todo mundo do beco, eu morava na favela, todo mundo pegava um prato, botava na mesa e todo mundo ceiava junto. Eu passei a minha infância toda vivendo essa experiência até os 10 anos de idade e nos próximos 5, 6 anos isso foi diminuindo cada vez mais, cada vez mais, até que virou uma coisa bem individualista. E já tem 20 anos isso. Então tem 20 anos que eu lembro de uma memória que não existe mais, achando que voltar isso é possível. E aí, partindo dessa experiência, eu consigo compreender que os afetos, as nossas memórias, elas mudam muito a nossa percepção de realidade. Então elas ditam muito como a realidade está sendo vista. E aí, passando para um cenário de política, quando você pensa na figura do Bolsonaro, o Bolsonaro é esse ideal, cristão, fundamentalista, conservador, defensor da família, como que esse bolsonarismo ele conseguiu atingir os corações e os afetos dos evangélicos, sendo que a percepção da realidade é diferente. O Bolsonaro é um cara que não está entregando o que ele prometeu, está vivendo um período de fome, ele é um cara com um discurso violento, muito diferente de Jesus. Ele é um cara que não se parece com Jesus nem na moral, porque ele tem três esposas. Ele não é o ideal de cristão, mas ao mesmo tempo ele está sendo considerado o candidato das igrejas. Por que isso acontece? Isso tem uma relação afetiva na psicologia? Olha, Walter, eu tentei estudar esse problema nesse último livro, chama Lacan e Democracia, e para isso tentei entender um pouco as transformações pelas quais o cristianismo passou no Brasil de 40 anos para cá com 50 anos para cá. Essa pergunta é muito interessante porque ela faz a gente pensar também o que é que aconteceu no Brasil para que isso pudesse ser possível. Para que eu sintetizo isso na imagem, para mim, muito dissonante, para que a gente conseguisse colocar Jesus Cristo atrás de uma arma. O que teve que acontecer para a gente chegar nessa imagem? Para a minha surpresa, investigando isso, eu descobri, não sei se vocês concordam, que a gente teve três ondas evangélicas no Brasil muito distintas. A gente teve uma primeira onda lá de 1911, com a Assembleia de Deus, que eram basicamente missionários, pessoas que vinham para o Brasil para praticar, para levar a palavra de Jesus e que tinham uma inspiração reformista, de refundação, mas de muita abertura, de muita, vamos dizer assim, solidariedade. E daí a gente tem uma segunda onda aí na década de 50 e 60, que já tem um outro propósito, está ligado ao evangelismo mais histórico, mais tradicional, batista, monomita, presbiterianos, que estão ligados, estão muito ligados ao processo de institucionalização do Brasil. Então, a gente vê isso em várias universidades, em várias associações, o que também é uma coisa que você pode dizer para o bem e para o mal. Quer dizer, para laços conservadores foram firmados nesse momento, mas também muita gente que, por exemplo, lutou contra a ditadura militar e que participava do movimento evangélico, que tinha uma aproximação com as comunidades eclesiais de base, com a JUC, a Juventude Católica, que no Brasil formou essa coisa muito curiosa, quando você vai para outros lugares, mas existe uma esquerda religiosa, existe, ela é muito antiga, ela está conectada com essas práticas que você mencionou aí, do comunitarismo, da cooperação, das cooperativas, e que estão aí como uma segunda geração, vamos chamar. Eu acho que o problema para entender a sua questão estaria na terceira geração, a terceira onda evangélica, ela é datável em 1984. Então, ela tem uma forte fórmula retórica, ela está ligada não mais à institucionalização nem ao missionarismo, mas à conquista de fiéis por meio do rádio, da televisão, por meio, vamos dizer assim, de um acesso à cultura de massa e de, então, a ocupação daqueles lugares, daquelas posições em que o Estado se demitiu. Estudei isso lá no livro O Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, onde é que o Estado se demitiu quando ele deixou os condomínios de alto padrão, de luxo, criarem uma lei própria, quando ele instituiu informalmente o shopping center como lugar de consumo, mas também quando ele abriu mão das prisões, ali a gente não entra mais, a gente vê o evangelismo hoje nas prisões e nas comunidades afaveladas, periféricas, onde o Estado falou, olha, larga a mão, então ali a gente tem a formação de outros tipos de autoridade, de toda sorte. Então, o que isso mostra? Que houve, nesta terceira geração, uma contiguidade entre a transformação das nossas formas religiosas e a implantação do neoliberalismo no Brasil. Então, é nesse sentido que, apesar das denominações, há uma junção entre o neopentecostalismo dispensacionista e o neoliberalismo. E essa associação, por exemplo, você pegar um Edir Macedo e acompanha as ligações e a ideia de participar da política como as outras denominações, como as outras formas religiosas, jamais imaginaram. Quer dizer, constituir, de fato, uma bancada da bala, da Bíblia e do boi, todas elas juntas. Mas é esse neopentecostalismo que a gente está falando. Não são os outros, não são todos, mas aí ficou difícil, porque essa fórmula, ela, no fundo, de novo, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. uma das coisas mais incríveis que a gente nota é que são negócios por toda parte, são bancos. Você anda pela África, Tanzânia, pela Namíbia, está lá, pelas Antilhas, você vai encontrar essas igrejas, num projeto expansionista, que é, no fundo, uma espécie de empreendedorismo religioso. faça você mesmo. Qual que é o ponto-chave aí? Não tem formação de pastores, não tem hermenéutica religiosa do texto, no sentido mais duro, mais pesado, não tem interesse em possuir e desenvolver escolas de formação. Ou seja, você tem negócios em toda parte, menos na educação. e isso, no meu entender, é, assim, um caso emblemático para você entender, por um lado, a capilaridade, a entrada naquele lugar onde o Estado não chega e dizer assim, bom, vamos reconhecer que tem a obra, tem os obreiros, tem o pessoal fazendo ali na linha de frente o que ninguém mais faz. Então, não é, não é um evento milagroso, é que, que se alguém não fizer, se o Estado não chegar, se a gente não pensar isso direito, vai acontecer essa forma de religiosidade, baseada no resultado, baseada na, por exemplo, no enaltecimento da riqueza. E quando a gente fala em Jesus atrás de uma arma, para minha surpresa, fui discutir isso com pastores, eles falam, olha, não é tão impossível assim. Por quê? Porque você tem livros como Isaías, você tem Joel, você tem interpretações do Velho Testamento, onde o Todo-Poderoso aparece com as suas labaredas em chama, ele aparece com a sua ira, ele aparece com, enfim, como um Deus odioso. E você vai dizer, não, mas a Boa Nova não é justamente que isso tudo vai ser transformado pelo amor, o mandamento fundamental. sim e não, sim e não, porque você vai, então, encontrar um similar religioso dessa dupla política que a gente está falando dentro do neoliberalismo. Aumentar o sofrimento para vender segurança, o negócio da saúde mental, e, por outro lado, aumentar o sofrimento para produzir mais trabalho, mais dedicação, mais adoecimento dos pastores. A gente está vendo isso aí, o número de suicídios subindo, uma série de problemáticas que são opacas para quem está à média distância. Eu acho, assim, que de tudo isso que você trouxe, tem inúmeros pontos que a gente aqui fica quebrando a cabeça para falar, mas eu acho que tem três vias fundamentais aí nesses discursos. Gostei que você trouxe a noção de ondas, do evangelho, do pentecostalismo, eu acho que é o Paul Freshton que fala muito disso, e é legal essa ideia do movimento de ondas, porque não é uma coisa com a outra, não é fixo, elas vão se mesclando, e é realmente isso que a gente viu. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, então a gente acompanha muito como que se dá essa capilarização do discurso de teologia da prosperidade, que até um ponto positivo no sentido de você popularizar a demanda dessas igrejas neopentecostais, porque você não tem uma instituição, você não tem um aparato específico que vai condicionar a pessoa a ser da sua denominação ou não, então cresce muito rápido. Mas eu acho que tem uma via fundamental que é a questão do paternalismo, dessa construção patriarcal, desses modelos de fé, que também trabalha dentro do controle do corpo dessa mulher. Acho que a igreja tem um papel fundamental dentro desse neoliberalismo, a gente estava conversando até com a Galete, em outra entrevista que a gente teve, que para o neoliberalismo é fundamental que a mulher volte a esse papel subalterno, fora do mercado de trabalho, porque como o Estado não está cuidando dos cidadãos, ele precisa de alguém para ocupar esse espaço do cuidado. E aí, nesse sentido, da mulher entra de volta nesse papel maternal e etc. E agora, dentro do campo político, a gente tem visto a popularização da Michele Bolsonaro, que ela, dentro desse campo de extrema-direita, ela é um sucesso, tanto com os evangélicos mais pentecostais, em todas as denominações, ela tem tido um apelo muito forte, tanto ela quanto a Damares. E aí, eu fiquei pensando, as duas reforçam esse arquétipo maternal, conservador, e aí, do ponto de vista psicossocial, existe alguma estratégia de combate eficiente a essa proposta apelativa da Michele? Porque, assim, ela se coloca lá como uma, acho que foi no discurso da Marcha para Jesus, que ela virou e falou assim, olha, Deus achou graça em nós, eu queria muito estar no meu ministério, né, que era da cantina com as mulheres e Deus me colocou aqui. Eu não consigo imaginar uma pessoa que era da secretaria, da política, há anos, com a mão fedendo a alho dentro de uma cantina. Mas ela vende essa imagem, né, e dá muito certo. E as pessoas abraçam esse arquétipo porque parece que num momento de estado de recessão, o cuidado que a gente não tem dentro da saúde, dentro da educação, na própria aposentadoria, quando a gente olha esse formato paternalista de um chefão, né, que é completamente militarizado, que defende a propriedade privada, que mexe com os afetos desses homens que estão tendo crise de masculinidade, essa coisa dele ter metido o imbroxável agora há pouco tempo, e do outro lado, essa mulher sensível, ali disponível a cuidar da igreja e também da nação. Qual tipo de estratégia a gente usa para combater essas narrativas, se é possível falar disso? Olha, acho que a descrição é muito boa que você faz, Pamela, e esse problema não afeta só o Brasil, é uma questão geral e que, eventualmente, inclusive, é um problema para a expansão do neoliberalismo, que é, assim, o sentimento de insegurança, de indeterminação improdutiva, que você tem em grande parte da população quando você fala em transformações mais cruciais, mais decisivas, em termos de classe, gênero, orientação sexual e, vamos dizer assim, raça. Quando você mobiliza esses temas, muitas pessoas vão se sentir, assim, imediatamente atacadas. essa insegurança que na economia pode evoluir para uma anomia, ela é parte dessa indução, dessa captação de, olha, eu vou oferecer segurança para você, eu vou prometer para você que as coisas vão voltar a ser como antes, eu vou prometer para você que eu vou te devolver o estatuto de legitimidade, de autoridade, de poder que a sua antiga identidade tinha. Isso é uma receita que sempre deu certo em todos os fascismos, em todos os autoritarismos, porque se transformar não é fácil, porque mudar, inclusive, uma mudança sistêmica, estrutural, ela previsivelmente vai gerar reações. Acho que a gente estava, e aí falo assim, partir da esquerda, partir do campo progressista, a gente avaliou muito mal que esse discurso ia causar ressentimentos, que esse discurso ia causar uma reação, aí sim, como eu digo, daquela que é a política identitária mais dominante e hegemônica, que é a política branca, é a política dos ricos, que é a política de quem manda. é um pouco assim, desprevenido o nosso, vamos dizer assim, o nosso discurso de ruptura, porque talvez a gente não esperava que a maior parte da população brasileira não fosse aceitar isso. Bom, o que ela oferece de gratificação? De certa forma, é uma volta para a produtividade dentro das famílias, baseado na redistribuição de funções. Você volta a ser a mulher-mãe cuidadora da casa, isso todas as feministas vão falar, quem é que paga pelo cuidado, como é que a gente negocia isso, trabalha com os afazeres da casa, com os filhos, com a carga mental para você fazer tudo isso, quer dizer, opa, isso está resolvido, esse problema fica resolvido, olha só que alívio, eu estou dizendo para você que eu vou fazer assim, e do outro lado você cria uma certa organização, proíbe o álcool, você cria uma vinculação muito restrita com o trabalho, fundo é uma variante dessa partição que vai dizer assim, e se você faz isso, você vai progredir, você vai encontrar, vamos dizer assim, um novo horizonte, tem alguns truques aqui, quando você diz assim, mas como pode as pessoas acreditarem no sujeito com três casamentos, fazendo um batismo de Araque no Rio Jordão, fake, é um evangelho evangélico fake, de ponta a ponta, por que que isso dá certo? Eu tenho para mim que isso dá certo, entre outras coisas, um ponto fundamental dessa última onda é a ideia de conversão, a ideia de que você agora é outro, você agora pode deixar para trás tudo de ruim que você fez, que você foi, que você era, e assumir, então, uma nova versão de si mesmo, parece, o discurso mais mercadológico, e nessa nova versão, o que você tem? Uma Michelle, bonita, com os símbolos fálicos que a gente espera, se mostrando subserviente, a posição desse pai que vai reorganizar todas as coisas, então, ela consegue ser uma posição de identificação, vamos dizer assim, para aquelas mulheres que dizem assim, eu não preciso ficar feia, eu não preciso ter aquele estereótipo da mulher recolhida em casa para participar desse projeto de, vamos dizer assim, por ordem na casa. É muito compreensível que isso aconteça, se do outro lado você não tem escuta, mas só tem arrogância, se do outro lado você não tem compreensão, mas, assim, uma espécie de repúdio genérico a valores, como, por exemplo, você está atacando a família, você não está entendendo o que é a família. É um choque que, assim, eu acho que a esquerda cuidou muito pouco e, portanto, está lendo muito pouco o que está acontecendo em termos das novas formas religiosas. Vamos dizer assim, 60% dos evangélicos são negros e 61% são mulheres. Então, quando você cria um discurso, não, nós as mulheres, sobrou 49. Nós os negros, sobrou 40. Você está numa posição minoritária, não devia estar, não queremos que esteja, mas você está numa posição em que você não é a maioria. Portanto, não devia falar como. Christian, é maravilhoso. Acho que a gente deveria, mano, arrumar horas e horas para bater esse papo com você em qualquer bar aqui de Minas, porque o papo está maravilhoso e regado a cerveja e torresmo e esse negócio seria incrível. Mas pode cerveja? Espera aí. Como assim? Regado a cerveja e torresmo. A cerveja? Não, aqui pode. Eu estou brincando com vocês. Deus me liga, Lutero fica até triste se você não faz um negócio desse, pelo amor de Deus. Os calvinistas têm que ter alguma contribuição, né? É o último. E a coisa que você estava falando que eu acho maravilhoso é que eu estava pensando, a gente comentando, do ponto de vista do marketing, qual família brasileira que, ou grande parte dessa família brasileira que você está falando aí que é majoritariamente mulher e negra, das que estão ainda nesse tipo de relação, que não é uma mulher orando pelo canalha que tem em casa. Então, eles atingem um nível de população que literalmente está abandonado, porque ou é a mãe solo, nesse sentido, ou é aquela mulher que está ali orando o tempo todo para o marido, para Deus converter, para Deus, enfim. Então, eu acho que eles foram extremamente estratégicos, né? Na descoberta aí do potencial da Michelle. E você falou uma coisa interessantíssima, que é sobre esse domínio dessa elite branca. E uma coisa que me faz pensar, Christian, é que a gente viveu aí praticamente 700, praticamente, né? Praticamente 700 mil famílias que perderam alguém. Então, praticamente 670 mil famílias que perderam alguém e que não tiveram oportunidade nem de viver esse luto, nem de enterrar os seus. O governo federal não fez nada além de brincar que era uma gripezinha ou imitar, na figura do presidente, imitar as pessoas com covid e tal. E agora, hoje, nesse dia que nós estamos gravando, que morre, né? Eu não tenho prazer com a morte de ninguém, não é isso, mas, só fazendo esse paralelo, que morre essa senhora lá da Inglaterra. Rainha da Inglaterra. É uma senhora perfumada, né? Porque adoro uma colônia. O governo federal me pega e faz três dias de luto. Acabou de morrer a rainha da Inglaterra. Então, assim, é uma situação muito complicada pra quem tem um mínimo de cognitivo no nosso país de entender se, olha, velho, realmente nós estamos aqui, é um abandono total da nossa população mesmo. Então, é uma situação extremamente delicada pra gente, pra não dizer assim, não sendo capacitista, mas é difícil de não se enlouquecer num país desse, né? Você, você com todas essas informações e morre a rainha da Inglaterra com meia hora e três dias de luto. Quer dizer, o meu pai, o seu pai, o seu irmão, que o governo não estava nem aí pra vocês. É uma loucura pensar num país disso, né? É uma loucura e, vamos dizer assim, é uma loucura meio calculada. Porque se a gente for olhar a retórica bolsonarista, ela, vamos dizer assim, tem pouco apego aos fatos, né? Mas ela é excessivamente regressiva. Por exemplo, esse exemplo que você está dando. o cara não fez luto para os brasileiros que morreram, mas ele vai fazer para o símbolo maior da colonização no mundo, o Império Britânico. Por que disso? Quer dizer, é nessa ideia, vamos dizer assim, de que ao exagerar desta forma, quer dizer, perder qualquer senso de ridículo, você está pondo, você está fazendo cócegas, né? no colonizador que existe dentro de cada um de nós, no coronel que existe em cada um de nós, vamos dizer assim, brasileiro, porque estamos nessa cultura de racismo estrutural. Isso, como você, voltando, você saiu de Itabira, mas Itabira não saiu de você. A gente pode dizer a cultura escravista saiu de nós, mas nós não saímos da cultura escravista, mas o escravismo não saiu dentro de nós. Então, essa ideia de você fazer quase que um personagem daquele coronel bizarro que leva os filhos para a zona, que diz, olha, o lugar de mulher é lá, que é o imbroxável, que diz, eu só não te estupro porque você não merece. Todos esses shows de horrores para, vamos dizer assim, um certo grupo, para o outro grupo são exemplos que fazem cócegas no antigo coronel. São feitos de propósito para, vamos dizer assim, atingir uma certa fantasia. E aí eu estou usando até a noção de fantasia no sentido de fantasia inconsciente. As pessoas não tomam isso como o que ele efetivamente está dizendo. Elas tomam isso em relação a algo que elas já conhecem. O que elas já conhecem? É o chicote, é a violência de Estado, é o tanque na rua, é a batida, ou seja, é o chicote do seu lado. Ah, então agora ele vai vir para nós, porque a lei continua a mesma. É o Velho Testamento, entendeu? Ela continua aqui, só que dessa vez não vamos ficar do nada que não apanha. Isso, Paulo Freire, se a gente não faz o processo, o sonho é só mudar de lado. E isso está aí presente, isso está agindo, 35% da população brasileira. Então, eu queria te fazer uma pergunta aqui, Christian, que eu fui pensando em umas coisas que você foi falando durante toda a entrevista, e quando você cita sobre a questão do fascismo, do Bolsonaro, desse bolsonarismo, eu fui pensando em umas coisas, eu quero que você me ajude a formalizar um pensamento aqui. Quando a gente pensa na psicologia de massas do fascismo, e principalmente resgatando a história, esses líderes, essas grandes figuras, elas precisavam pelo menos ter um discurso poderoso. eram sempre pessoas que tinham um poder de persuasão público muito grande, Hitler, Mussolini, Getúlio Vargas aqui no Brasil, todo mundo, quando subiu num púlpito, num palco para falar, convenciam massas. E me parece que antigamente a ordem estava toda através de um discurso ou da palavra, tudo girava em torno desse poder. Hoje, quando a gente pensa no bolsonar e outras figuras que ganharam força através do PSL, a partir de 2018, são todas figuras caricatas, que não são boas de discurso, não convencem ninguém, são estereótipos de coisas ridículas. E aí, me parece que hoje o discurso perdeu força e que o símbolo ganhou mais poder. Então, como um bom lacaniano que você é, queria que você me ajudasse a entender esse poder da formação do mito através do símbolo e não só do discurso. Olha, eu estive com o Paul Freston em Jerusalém, Raifa, na verdade, discutindo essa pergunta que você fez, de como há uma espécie de imaginário que aparece, por exemplo, no Templo de Salomão, não sei se você já visitou, quer dizer, é uma imponência, é uma lógica de organização do espaço que ela fala por si mesmo. Você pode ir lá e falar coisas pífias e, assim, a chance de dar errado é muito pequena. Por quê? Porque, como se a gente tivesse tido de forma proposital uma espécie de esvaziamento da semântica, do compromisso com a palavra, da hermenêutica, então você vai entender ali aquelas intervenções sempre no registro do teatro segmentado. É, assim, estrutura de meme, é estrutura de lacração, é estrutura de eu vou resolver tudo numa troca rápida de sim e de não e produção de certos significantes que têm esse valor, que você evocou bem aí, que eles são símbolos, mas são símbolos numa eficácia imaginária. Eles são símbolos feitos justamente, mal feitos justamente para que o devoto complete com a sua própria palavra, com a sua própria projeção, com a sua própria fantasia, aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está intuindo. Inclusive, então, a gente tem hoje em Israel a entrada de inúmeras dessas igrejas que vão mimetizando a vida tal qual ela seria em Jerusalém no começo do cristianismo. Então, o uso de trajes que são judaicos, no fundo, é uma colonização dos símbolos judaicos, porque estão se referindo a esse horizonte fundacional e jogando com a mítica que ele tem para hoje. Então, é uma espécie de remissão, como os românticos faziam, sabe, no Brasil. A gente não tem idade média, então vai os índios, pega os índios, aí é Peri, é Ceci, é um negócio completamente desenraizado da realidade efetiva do Brasil, mas que tem uma eficácia imaginária, mas que remonta à ideia de, não, eu consigo ver como eram as coisas lá na origem, isso é Jesus, eu posso ver nas novelas, eu posso ver como se age, é isso que você está chamando o registro do símbolo, é de uma eficácia dramática isso. Eu posso contar uma história que vai interpolar em uma dimensão, vamos dizer assim, que o Levi-Strauss chamava de eficácia simbólica, uma vez eu fui morar durante um tempo, visitar, melhor dizendo, uma comunidade pesqueira no interior do Ceará, na costa do Ceará, que era uma comunidade de assim, mil pessoas, quinhentas pessoas, analfabetos, e que tinham, que receberam a gente na figura de um pescador mais velho e tal, que era o pastor. E um sujeito incrível, a gente, então, ia para a jangada com ele, aprender as coisas do mar, as histórias, era uma pesquisa meio assim, entre psicologia e antropologia. Ele deixou a gente armar a barraca no quintal dele, onde ficavam os porcos, a gente convivia ali com eles, mas desde o primeiro dia e logo no primeiro dia, ele falou assim, eu sou pastor aqui, vocês não queriam ver o culto? E a gente, idiota, não, a gente respeita e tal, mas a gente, enfim, tem outra coisa, é super legal que o senhor é pastor e tal, mas, segundo dia, olha, hoje eu vou fazer o culto, vocês não querem ir lá? A gente, não, nós estamos hoje aqui estudando, fazendo os nossos mapas e tal, chegou no sexto, sétimo dia, roubaram nossas coisas. Uma comunidade de 500 pessoas, estamos em uma barraca do pastão, eles querem roubar as nossas coisas, máquina fotográfica, as coisas, o relógio e tal, daí a gente parou para pensar, como é que vai acontecer um negócio desse? O que isso significa? dia seguinte, o pastor ficou louco, o David ficou muito bravo e tal, mas no outro dia ele falou, hoje tem culto, vocês não vão querer ir? Aí os idiotas acordaram, falaram, é melhor a gente ir no culto, pô, caramba, você vem para um lugar e não quer saber como ele se organiza, e a gente chega no culto, estava lá com a roupa dele, super bem vestido, e ele fica absolutamente assim, contente que a gente vai, porque quando a gente vai, a gente está reconhecendo a autoridade dele para os pares daquela comunidade, dizendo, pô, claro, nós estamos na sua casa, nós vamos escutar a mensagem de Jesus, e daí a gente chega lá e ele faz um sermão incrível, citando partes da Bíblia, ele não sabia ler, como é que esse cara faz um negócio desse? e daí chega numa hora que ele diz assim, e eu queria agradecer muito esses paulistas que vieram aqui, que estão ajudando a gente, e que aconteceu uma coisa, que eles foram roubados, silêncio, né? Daí ele fala uma coisa que ali eu entendi o que é o Brasil, ele falou assim, e eu tenho certeza que vai acontecer um milagre, e essas coisas vão reaparecer, tudo bem? A gente falou, não, peraí, claro, dia seguinte, estava lá, chama as coisas, olha só, estavam enterradas na mata, os cachorros ajudaram a gente, e o cara fez um milagre, entendeu? Esse é o verdadeiro, o real milagre, se você desafia a comunidade, se você dá as costas, não escuta as pessoas, você não vai entender também como depois acontece o milagre. Não, sensacional tudo isso que você falou, e já agradecendo todo o que a gente aprendeu com você, e se encaminhando para o final, acho que o grande lance que a gente está vivendo é esse, né? Acho que a esquerda esqueceu a tradição histórica que as igrejas brasileiras têm de mobilizar politicamente os movimentos sociais aqui, e aí eu estou falando no sentido ecumênico mesmo, e hoje eu fico percebendo que, para além disso, a esquerda também perdeu o lugar na rua, porque hoje as direitas estão muito mais mobilizadas, é só a gente ver o escândalo que foi o 7 de setembro agora, e o grito dos excluídos, a gente fizer uma comparação ali numérica e tal, e tudo mais, e eu queria saber de você, para a gente fechar, como que foi esse afastamento das esquerdas, por que as esquerdas expulsam os evangélicos que hoje já fazem parte da base do MST, a maioria deles são evangélicos, se a gente for olhar também os movimentos de ocupação, as bases periféricas, e aí eu acho que você falou um detalhe muito importante da representatividade, é que, acredito eu, que muita parte da esquerda ainda tem esse discurso colonizador, de que precisa salvar esse pobre periférico, que não tem estudo, que é analfabeto, como esse pastor que você falou que será, mas esquece que na comunidade de fé dele, o cara tem um poder imenso, essa irmãzinha que é doméstica, que é empregada doméstica na casa da patroa, quando chega para a favela, é a irmã de oração que movimenta toda a favela, então eu queria saber de você, quando foi que a esquerda se perdeu nesse processo, sem a ver com a questão elitista também, e como é que a gente recupera esse caminho de diálogo? Ai, vou ter que falar mesmo, porque vou meter uma encrenca aqui, mas eu tenho uma opinião a respeito, eu acho que esse foi um erro significativo do PT, todo mundo fala das coisas lá, corrupção e tal, eu acho que esse não foi o mais importante, o mais importante foi quando os diretórios começaram a se desligar dos movimentos sociais, quando o movimento popular ele deixou de ser propriamente escutado no seu sofrimento. Dá para a gente entender um pouco, porque a expectativa era a seguinte, agora esses movimentos vão poder se institucionalizar, eles vão poder fazer parte dos conselhos de saúde, dos conselhos de educação, então eles vão começar a trabalhar numa lógica da representação, não mais da expressão. Então, não é que a gente está virando as costas, a gente está profissionalizando os movimentos sociais. Isso não deu certo, isso acho que não vai dar certo, vai dar certo, depende de mais tempo, depende de mais formação, depende de mais investimento em educação política, isso foi um erro. fazer isso sem, ao mesmo tempo, por exemplo, uma reforma de fato no nosso ensino médio, no nosso ensino básico, ensinando direitos humanos, ensinando política, ensinando história recente do Brasil. Não, a gente não quis briga demais aí, isso foi uma outra maneira de acabar se retirando dos espaços de maior empobrecimento, confiando no quê? No consumo. Quer dizer, a ascensão social e etc., ela vai trazer automaticamente uma mudança de mentalidade. Não acontece. Você pode... E aí a gente vê, os pastores usando carros de luxo e etc., não acontece. Não é pelo consumo que você muda a mentalidade. O consumo de ponta pode ser compatível com ideias completamente regressivas. Então, foi um erro importante. O segundo, que eu diria assim, reputo como talvez um erro mais teórico, foi a importação de modelos críticos formados e desenvolvidos nos Estados Unidos na década de 70, 80, para um contexto específico de lutas feministas, de lutas antirracistas, de lutas de classe, e que aportaram no Brasil dos anos 2000 numa espécie de desconexão com a nossa tradição crítica. Então, você... Não é que são ideias equivocadas, mas elas não debateram, elas não se articularam com a tradição crítica brasileira que a gente tinha, mal ou bem, com os seus problemas. Por quê? Porque havia um diagnóstico de que isso não deu certo. Então, vamos fazer de outro jeito. Esse tipo de corte, vamos começar do zero, para a transformação de mentalidade, é muito ruim. Então, a gente acabou importando um discurso que, na sua aplicação prática, foi produzindo uma bolha, uma bolha de esquerda, uma dificuldade da esquerda de conversar com aquilo que sempre foi a sua base, essas pessoas comuns. Então, você vai falar hoje na importância do samba, na importância do sincretismo cultural, você vai dizer, não, você está defendendo a democracia racial, sai para lá. Você vai falar nas discussões do primeiro feminismo brasileiro, etc., você vai dizer, isso aí não importa, isso não deu certo. Então, é curioso, porque, por um lado, quando deu certo, deu errado, e, do outro lado, quando deu errado, deu certo. você ficou no meio do caminho e aí nós estamos nessa confusão em que o nosso discurso crítico não transforma muito as consciências de quem não o possui, de quem não se formou nele, de quem não tem uma história de vinculação com ele. O que produz mobilidade social, mas sem mobilidade de consciência. não vai dar certo, enquanto não mudarmos corações e almas, falando aí pela psicanálise, mas eu acho que também por várias formas religiosas, mudança inorgânica, né? Mano, quero te agradecer demais por esse papo, agradecer seu tempo, graças a Deus conseguimos gravar, eu ainda estava querendo falar com você há um tempo, mas a vida tem dessas decorrências, e a gente acabou precisando de remarcar algumas vezes, mas que bom que deu certo, que bom que esse papo rolou, muito obrigado, que entrevista enriquecedora, agradeço aí, mano, pela sua disponibilidade, pela sua gentileza, sua humildade de falar conosco aqui, muito obrigado. Eu que agradeço, peço desculpas aí pelos inúmeros adiamentos, em função aí dos meus pés que se quebraram, mas nem que eles eram de barro. Coisa boa, mestre, um abraço para você, até a próxima aí. Abraço, Felipe, abraço, Walter, abraço, Pamela. Muito obrigado. Longa vida aí ao podcast. Obrigado. Valeu.